Fala galera do Youtube, beleza? Aqui estamos nós mais uma vez aqui, Grupo Moniz W Esse aqui já não vaza mais Mais um telhado aqui, mais um cliente feliz, satisfeito Aqui a gente terminou de passar a segunda demão nesse telhado Ontem após a primeira demão Somente com a primeira demão Já resolveu o problema dele Depois choveu a noite e a manta já estava seca Porém não molhou absolutamente nada Então esse aqui é o resultado da segunda demão agora Então isso aqui nunca mais o cliente vai ter problema Você pode ver aqui a qualidade do trabalho Nem parece que tem a manta É um trabalho que deixa a estética do telhado igualmente Não muda nada Então aqui para quem tem um telhado bacana como esse aqui E não quer mudar a estética Quer resolver o seu problema e não quer gastar muito Não quer arrancar o seu telhado ali Para de repente levantar ele E fazer uma caída Ou de repente se levanta, faz a caída e ainda continua o problema Então está aqui a solução Manta Bidin VP50 E borracha líquida italiana É isso aí É isso aí